ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, foi criada há 54 anos para que os municípios sudoestinos tivessem mais atenção de outras esferas de governo. Hoje a entidade representa 42 municípios e é uma das mais atuantes da região. Por aqui, debates de assuntos relacionados ao desenvolvimento e o ano de 2022 não foi diferente. A presidência é escolhida anualmente e neste ano quem esteve à frente da entidade foi o prefeito de Francisco Beltrão Kleber Fontana. Em sua gestão foram 108 eventos entre capacitações, assembleias e cursos. Foi um ano extremamente positivo, de muito trabalho, muitas ações, embora um ano político, toda vez que tem eleições acaba atrapalhando um pouquinho o cotidiano da entidade, porque durante o pleito a gente para as atividades. Mas foi um ano que nós discutimos a questão energética do Sudoeste, os problemas, fizemos um comitê de crise juntamente com a Copel, fizemos encontros com o governador, com os secretários, deputados, a questão do saneamento, na saúde pública avançamos muito também. Entre os eventos da ANSOP neste ano, a vigésima edição da Carta do Sudoeste, que é elaborada a cada quatro anos com reivindicações em todas as áreas sudoestinas. Reeditamos a Carta do Sudoeste, que tem 20 anos, mas que é um documento importante, que traz as demandas da região na infraestrutura, na saúde, na educação, e fechamos aí, além de outras, foram mais de 108 reuniões e eventos, palestras com o Tribunal de Contas, palestras e cursos da entidade para os prefeitos, para as equipes das prefeituras, e culminamos aí o final com o Fórum de Desenvolvimento, primeiro Fórum de Desenvolvimento do Sudoeste do Paraná, que trouxe aí ideias importantes, debates muito importantes, que certamente haverá continuidade na busca de resolução de problemas e também na busca de amenizar impactos aí que possam vir em qualquer área no planejamento do Sudoeste do Paraná. Após um ano à frente da entidade, o prefeito Kleber Fontana deixa o cargo de presidente após uma assembleia realizada aqui na ANSOP no último dia 15, onde foi eleito para presidente em 2023 o prefeito Anderson Barreto de Coronel Vivida. O prefeito é o quarto vividense a assumir a entidade. Fiquei muito feliz, muito honrado com essa possibilidade e passamos aí, com certeza, fará um grande trabalho o prefeito Anderson, prefeito de Coronel Vivida, dentro daquela alternância, que ora é a região de Beltrão, que coloca o presidente, e ora é a região de Pato Branco. Então agora o prefeito da região de lá, prefeito de Coronel Vivida, assume e nós vamos estar à disposição e na torcida para que a entidade continue tendo sempre esse papel muito importante de coordenação, de aglutinação, de integração no Sudoeste do Paraná.